Ela mesmo, já sei, eu vou lá Vovó, eu acho que essa aqui dá pra comer de pai Essa daqui dá e eu vou levar a pareia, pega aí Vovó, vovó e prima O que foi, minha neta? Eu dei a novidade pra contar pra vocês Fale Eu virei mocinha Minha neta, você só tem nove anos, você virou mocinha tão cedo Aham, vó Eu vou ali com o Clóvis Sobete pra você, viu? Não, vó, não vai não, não vai não Não é vó assim mesmo Não, vó, não vai não Mas foi até a século Tchau 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 Ai meu Deus, foi por sorte e pouca, viu, vinha? Oxe, ainda bem que vovó não sabe que eu menti pra ela Quase que ela ia se encontrando na manhã ali na parte do modus Agora eu vou louco pra amortão dela de manhã Antes que ela brigue comigo